Oi, oi meus amores! Passando aqui pra falar pra vocês aí, né? Mostrar pra vocês a pequena comemoração do aniversário do meu esposo, da minha sobrinha do coração, filha da minha amiga Bete. E foi muito simples, é muito simples. E convidar vocês a vir compartilhar aqui, assistir, né? Assista até o final, é rapidinho, é pouquinho. E convidar vocês, meus amores, que não são inscritos no canal, que venham fazer parte da família, deixar aquele like bem gostoso, tá? Meus amores, vamos aí, já estamos perto das 4.000 horas, peço a ajuda de vocês pra estar assistindo os vídeos, os conteúdos, pra gente estar atingindo aí essas horas, essa meta, né, meus amores? Deixem bastante comentário, deixem like, deixem sugestões de vídeo aqui pro canal, tá? Conforme der as condições, ainda tá trazendo pra vocês. Então, meus amores, fiz essa pequena comemoração aqui pros dois, só pra não passar em branco, foi muito simples. Tive que fazer tudo, fiz salgado, fiz biscoito, fiz três bolos, fiz mais outras coisas. E a decoração simplesinha, que foi tudo improvisado em cima da hora. Não deu de eu gravar tudo pra vocês, gente, porque eu sozinha, fazendo, eu não ia dar conta de gravar e de fazer as coisas. Tá, meus amores? Então, lhes convido a ficar até o final assistindo aqui e deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Vamos lá pro vídeo? Oi, meus amores, vim mostrar aqui pra vocês a pequena decoração do aniversário do meu esposo, da minha sobrinha, de coração. Fiz todas essas coisas aqui, ó, biscoito, salgado, dois bolos de pão aqui, feio de chocolate. Espero que vocês gostem dessa pequena comemoração. Estrela que eu quero que vocês gostem dessa pequena decoração do aniversário Parabéns pra você, meu irmão, que eu quero que vocês gostem dessa pequena decoração do aniversário Parabéns. Devagar, 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 senhora minha bim, caramba. Vou lá, esse aqui, meu irmão. Ih! Ah! 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 Meus amores, passei aqui rapidinho pra finalizar esse vídeo, né, esse pequeno vídeo aí da comemoração do aniversário do meu esposo e da filha da minha amiga Beth, minha sobrinha do coração. Foi muito simples, foi improvisado, praticamente, em cima da hora. Aí, só deu de eu fazer mesmo esse simplesinho com as coisas que eu tinha em casa. Mas foi feito com muito amor, com muito carinho. Fiz tudinho sozinho, gente. Não deu de eu gravar desde o começo pra vocês, porque como tava só eu fazendo as coisas. E aí, não ia dar de eu estar gravando e tá fazendo porque eu ia me atrasar muito mais. E graças a Deus deu tudo certo e foi muito bom pra honra e glória do Senhor. O que é importante é estar com saúde, tá bem, né, espiritualmente. E só pra não passar em branco mesmo, eu fiz essas coisinhas. Fiz três bolos. Bolo bem e chocolate tudo, gente. Muito gostoso. Fiz salgado, fiz biscoito, fizemos farofa, arroz, vai tapar essas coisas. E acho que quando a gente faz pouquinho, a gente diz que vai fazer qualquer coisa. Mesmo o simples dos simples, dá trabalho, né. Mas eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um dos dois, né. Meu esposo, minha sobrinha do coração. Que Deus abençoe grandemente a vida deles. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham ficado até aqui no final. A decoração foi bem simplesinho, que não deu tempo de eu fazer nada. E é isso aí, meus amores. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.